Vocês se lembram daquele parque lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, chamado Pampas Safari, que fechou em 2016, foi fechado na verdade pelo Ibama, por más práticas lá, eles tratavam os animais de forma não adequada e por isso tinha um surto de tuberculose lá, e o Ibama fechou. E o que aconteceu foi que centenas de animais, principalmente cervos, precisamente mais de 300 cervos, ficaram sem destino. Isso causou uma polêmica danada porque ativistas entraram na justiça e impediram que os donos do parque simplesmente abatessem esses animais. Pois é, eles exploraram esses animais por mais de 30 anos para visitação, cobravam ingressos, as pessoas entravam lá com carro, tipo um safário da África mesmo, para ver animais e tal, um parque bem grande lá com mais de 300 hectares. E aí depois que o Ibama fechou o parque, eles não quiseram mais cuidar dos animais. E aí o que eles fazem? Abatem. Eles mandam para um frigorífico, abatem lá de qualquer jeito, bom, de qualquer jeito não, eles dizem que tem regra, mas exploram e depois matam, sabe? Não precisa mais explorar, não pode mais explorar para ganhar dinheiro com ingresso. Aí eles decidiram matar, mas lá em 2017 ativistas entraram na justiça e aí entrou políticos no meio também e conseguiram impedir que esse abate fosse autorizado. E aí esse caso ficou rodando, eu postei diversas notícias lá no portal RISCES sobre esse caso, você pode ver no link que está aqui na descrição do vídeo. E esse caso ficou rodando na justiça. E agora, no final de novembro de 2018, os donos do parque, desse antigo parque, eles conseguiram na justiça derrubar as liminares que impediam que os animais fossem abatidos. Ou seja, eles conseguiram autorização judicial para abater esses animais, para dar fim no parque mesmo. É a única coisa que faltava para eles abaterem, me parece. Então eles tinham lá 300 animais que eles tinham que cuidar, mas não podiam abater. E também não podiam ganhar dinheiro com eles. Então isso para eles se tornou um grande problema. E aí eles conseguiram derrubar as liminares e a partir de 30 de novembro, agora de dezembro, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 27 de dezembro, do dia 30 de novembro até o dia 12 de dezembro, aqui no começo desse mês, eles conseguiram aí abater os mais de 300 servos em um frigorífico da cidade de Santa Maria do Ebal, que é também lá no Rio Grande do Sul, que fica a cerca de 60, 70 quilômetros de Gravataí. Eles fizeram tudo isso na surdina, óbvio, nem a imprensa ficou sabendo. Só depois que eles conseguiram finalizar todas as etapas e abateram todos os servos, que a notícia veio à tona. Lamentável, a Prefeitura de Gravataí também não tomou um partido sobre isso, muito pelo contrário, os órgãos responsáveis apoiaram e autorizaram o abate desses animais. Eu não sei se agora ainda cabe processo, porque a justiça, enfim, autorizou, né? Eles conseguiram na justiça o abate dos animais, não sei se cabe processo, mas enfim, fica a notícia aí. Esses animais que foram abatidos, os mais de 300 servos, eles foram diagnosticados, mas no geral, assim, já vou explicar isso no geral, com tuberculose. O que é esse no geral que eu falei? Eles foram diagnosticados com tuberculose, mas não foram todos que foram examinados. Porque o exame é caro, é difícil de pegar os animais, eu não sei qualquer desculpa que eles usam exata, mas o fato é que eles diagnosticaram alguns animais com tuberculose, e ao invés de examinar todos os animais e, sei lá, pelo menos salvar os que estão sãos, né? Não, eles pegaram e falaram, não, vamos matar todos os animais, porque, obviamente, cá entre nós, isso aí foi uma desculpa sorrapada, porque eles não tinham mais o que fazer com esses animais, e aí inventaram aí que eles tinham tuberculose, ou de repente um ou outro até tinha, e aí eles conseguiram na justiça essa autorização para, então, abater os 300 animais. Esses animais foram abatidos e enviados para uma seção do frigorífico que chama-se graxaria, que é onde não tem, assim, uma destinação da carne para consumo humano, né? Então, esses animais viraram literalmente gordura que sai do frigorífico, e que vai virar sabonete, sabão, ou até graxa mesmo, por isso o nome, graxaria. É lamentável, assim, a gente que acompanhou esse caso aí por muito tempo, né? Estava torcendo por esses servos lá do Rio Grande do Sul, muita gente acompanhou esse caso em 2017, em 2018 ficou essa briga na justiça, e infelizmente o caso agora termina dessa forma. Infelizmente. Tchau!